Uma nova campanha foi lançada pelo governo federal para comemorar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Eu Respeito é o tema da ação que quer despertar nos brasileiros a consciência sobre direitos e acabar com preconceitos. Cláudio Panueiro é o secretário nacional de Justiça, cargo do alto escalão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A carreira que o levou até lá tem mestrado, doutorado, concursos públicos e muita superação. Cláudio é cego, mas a deficiência nunca foi uma barreira. Os livros eram eminentemente em papel e eu dependia fundamentalmente da ajuda de terceiros para que eu pudesse estudar. Isso não é um passe de mágica nem uma história de um super-homem. De acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 12 milhões de pessoas com deficiências, número que representa 6,7% da população. E dia 21 de setembro é a data que marca a luta dessas pessoas por igualdade de oportunidades e respeito pelas diferenças. Em comemoração à data, o Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos lançou a campanha Eu Respeito. A iniciativa é um chamado para que todos os brasileiros sejam sensibilizados pelo tema. Eu respeito o direito das pessoas com deficiências, das pessoas surdas e das pessoas com doenças raras. É todo mundo cuidando de todo mundo. Eu quero muito pedir a todo mundo que participe. Nós queremos assim os vídeos mais extraordinários. Por exemplo, eu respeito o estacionamento das pessoas com deficiência. Foi lançada também uma cartilha para famílias que tenham crianças com autismo. O material está disponível no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.